Oi, preciso ligar para o Dino Black, combinando um negócio com ele e não apareceu. Alô? Opa, velho. Dino? Ah, Léo, você, mano, por essa hora, velho. Pô, meu, nós não combinamos o negócio do trampo hoje, Dino? Ah, velho, eu tinha até esquecido, foi mal, velho. Pô, não quer trabalhar não, irmão? Ó, só vou bater um banho aqui, trocar de pano e a gente... Beleza, e corre aí. Não quero o eixo para aí não, cara, como é que a gente faz? Então é a hora que a gente dá um jeito, vamos que vamos. Falou. Aê, Dino, bora, 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 Dino, bora trabalhar, Dino. Um dia desse meu grande amigo Léo, me chamou para trabalhar com ele e fui na hora. Hoje em dia tá foda de se virar, fomos vender cachorro quente no dia do vestibular. É, o sol tava a desfachar, e eu ali observar, só pra variar. Tá a gente tentando uma vaga na universidade, pra um dia se formar e ter uma boa colocação na sociedade. Ali eu vi a falsa democracia racial, nunca vi tanto lourinho de olho azul. Parecia que eu estava na Alemanha ou na raça da Carolina da Sul. Pense bem e veja se não é forte. Não temos direito a nada neste país, eu morrendo pra terminar. Do primeiro grau, tentando me recuperar da famosa morte cerebral. Dificilmente chegarei onde esses fulano chegarem. Competência minha, de todos os pretos, pobres deste país não. A tocaia é bem armada, construímos tudo. As escolas, as universidades, os jovens e meus irmãos só marcam presença lá. Se for palavra nos banheiros ou limpar o chão, me dói em pensar em tanta exploração. Tem preto otário achando que acabou a escravidão. Pode crer que não, velho, eu te pergunto, meu irmão. O que é, Dino Black? Manda aí. Aonde estamos? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, meu irmão, aonde estamos indo? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, velho, aonde estamos indo? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, aonde estamos indo? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, aonde estamos indo? O Léo tá contente, os fulanos tão com muita fome. Comentários sobre a prova, eles acharam difícil. Vejo o pai deles perguntar. E aí, filhão, tá pronto pra ser doutor? Pronto pra ficar rico, explorando os outros. Eles se formam e montam consultórios particular. E as doenças nunca vão acabar. Deocupação deles é nos explorar. Mas aqueles heróis públicos dos hospitais. Gente que faz da profissão a arte de ajudar. Foi, foi aí que eu me lembrei que eu tinha aqui alto em que doutor um buraco mudante. Ah, aqui ó, tá do tamanho da lua. Última vez que me tratei foi na feira da candangue antes da eleição. O milionário engravatado enganava a população. Botava uma Kombi com os dentistas. Como se estivesse preocupado com a minha saúde e boca. Filho da pão, esse é cara de pau. Enquenhou os votos, se elegeu e sumiu. Fundação Luiz Estevam vai a rolar. Ô Léo me chama a atenção. Moleque, acorda, vamos trabalhar, irmão. Vamos te perguntar uma coisa, meu irmão. Tá daquele jeito, irmão. Aonde estamos? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, meu irmão, aonde estamos indo. O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, velho, aonde estamos indo. O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, aonde estamos indo. O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, aonde estamos indo. São seis horas, já é tempo de sair fora. Chego em casa, ligo a TV. Tá passando, John Kleber como sempre. Tá a mesma charupeira. Lá vem a minha tia querendo ver a novela. Conta-se, o Meira é triste. Mas ela é mais uma vítima da morte cerebral. Essas novelas são tudo lindo, tá tudo normal. O que eu vejo são os meus. Lourinhos e lourinha de olhos azuis. Dá vontade de mandar tomar no... Acabou a primeira parte. É hora de comercial. Anúncio de sabonete, shampoo e chocolate. Alemãs em tudo que é parte. Será que só eles consomem este tipo de produto? Será que não é por verão? Percebe este absurdo? Porra, velho. Com isso, tu me deixa puto. Vem na cabeça a frase do poeta. O povo preto e pobre fica cada vez mais difícil. Sobreviver neste país parece coisa impossível. Só pensamos tão fortes que resistimos a si mesmos. Mas aí, Léo. Depois de tudo isso aí, você concorda comigo, velho? É, né, mano? É o jeito, né, cara? Ô, Léo, hoje não deu nada, né, irmão? É isso aí, né, Dino? Mas aí, amanhã é outro dia, né, cara? Falou, então. Vou embora. Não, aí. Amanhã nós tamo aí. É nóis. Alô. O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, meu irmão, aonde estamos indo? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, velho, aonde estamos indo? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, aonde estamos indo? O povo oprimido jamais será vencido. Eu te pergunto, aonde estamos indo? Legenda Adriana Zanotto